E aí, cara? Tá vendo aquele cara ali? Ele curte anime, não ironicamente. A proposta desse vídeo é mostrar como lançar Min 6 Fox 1, Fox 2 e Fox 3 no F-15C. E também passar algumas explicações sobre as simbologias do HUD e da tela do radar. Para ser bem simples, meus alvos serão pilotos de MiG-29 que assistem anime, e portanto as cabeças deles são totalmente vazias e não vão reagir ao meu engajamento. Meu canal tem focado em vídeos de ICS ultimamente. Se é um assunto que você curte, ou se também gosta de ver quem assiste anime explodindo uma bola de fogo no céu, recomendo assinar o canal para não perder as próximas publicações. Estamos aqui na cabine do F-15C. Este avião é um módulo Low Fidelity no ICS, e portanto não temos como clicar em nada na cabine dele. Todos os comandos podem ser feitos no teclado, ou por comandos que você assimilou no seu Hotas. Temos alvos voando em algum lugar na nossa frente, então vamos entrar no modo de combate BVR, que significa Beyond Visual Range, ou em português, além de alcance visual, pressionando o botão 2 no teclado. Se olharmos nesta tela aqui embaixo do lado esquerdo, temos uma visão superior do F-15 com os armamentos que ele está levando. Temos os mísseis FOX-1, que são os mísseis AIM-7, os mísseis FOX-3, que são os mísseis AIM-120, e os mísseis FOX-2, que são os mísseis AIM-9. Podemos reclar entre eles quais nós queremos usar, com o botão Weapons Change, que é o botão D no teclado. Vamos começar com o FOX-1, o AIM-7. Podemos ver no HUD os armamentos que escolhemos no canto esquerdo embaixo. M é a abreviação do mísseis AIM-7. O 2 significa que temos 2 mísseis e a letra M, que é o AIM-7M. A letra A é a abreviação de Airman, que é o nome do AIM-120, e temos 4 mísseis do tipo C. E por fim, temos S, que é a abreviação de Sinewinder, que é o nome do mísseis AIM-9. Temos 2 mísseis do tipo M. Embaixo dos mísseis selecionados, temos a velocidade do avião em MEC. Vamos ligar o radar do F-15C com o botão I no teclado. O F-15C no DCS não possui data link, e não terá informações do AOX na tela do radar. Você então dependerá dos chamados do AOX para saber para onde você deve olhar. Vamos virar para a Pro que o X falou que tem inimigos. Agora vamos olhar para a tela do radar do F-15C. Ela está no modo RWS quando ligamos. Vamos mudar para o modo TWS apertando as teclas ALT da direita mais I no teclado. Podemos mover o cursor do radar para selecionar alvos com os comandos de eixo TDC SLEO horizontal e TDC SLEO vertical. A amplitude vertical que o cursor enxerga está nesses números do lado esquerdo. Podemos subir e descer o cone de visão do radar com os comandos RADAR ELEVATION UP e RADAR ELEVATION DOWN, que no teclado são as teclas SHIFT da direita mais T1 e SHIFT da direita mais ponto e vírgula, respectivamente. Este número no canto superior direito é a distância que o display do radar está nos mostrando, no caso 20 milhas náuticas, mas podemos ver mais distante com o comando RADAR DISPLAYS ON OUT, que é o botão menos no teclado, e se quisermos diminuir, juntamos o comando RADAR DISPLAYS ON IN, que é o botão mais no teclado. Também podemos fazer essas mudanças apenas empurrando o cursor do radar para cima e para baixo. Vamos agora atrás dos inimigos. Como disse, eles assistem anime e o cérebro não funciona direito, então eles não vão reagir aos nossos ataques. Vamos localizar o alvo no radar, colocar o cursor sobre ele e pressionar o botão TARGET LOCK uma vez, que no teclado o botão ENTER. O primeiro lock que damos no modo TWS é o SOFT LOCK, e portanto não é tão efetivo para o FOX1. Pressione TARGET LOCK mais uma vez para entrarmos no modo STT. Vamos agora olhar para o HUD. No HUD, temos o quadrado, que é a posição do inimigo na nossa frente. Do lado direito embaixo temos a letra R, que é a abreviação de RANGE, ou DISTÂNCIA. O número do lado do R é a distância para o alvo em milhas náuticas. Ao centro do HUD temos um círculo, que aumenta e diminui de tamanho. Este é o círculo ASE, abreviação de Allowable Steering Error, ou erro de curva permitido. Em volta deste círculo, ou às vezes dentro deste círculo, temos um ponto que fica flutuando de acordo com os movimentos que fazemos com o avião. Quanto mais para a beirada deste círculo ponto estiver, mais o míssel precisa fazer curva para ir ao alvo, perdendo já inicialmente muita energia, que é o que não queremos. Então, para o melhor lançamento, ponto no centro. Em volta do círculo ASE temos uma linha. Esta linha é a direção que o avião detectado no radar está seguindo. Para baixo, ele está indo na sua direção. Para cima, ele está indo longe de você. Para a direita, ele está indo para a sua direita. E para a esquerda, ele está indo para a sua esquerda. Agora vamos a outra informação muito importante, que é esta escala vertical do lado direito, próximo à escala da altitude. No topo da escala temos uma distância em milhas náuticas. Na base desta escala é a sua posição. Do lado direito desta escala temos três barrinhas. A primeira barrinha lá em cima é a do indicador RPI, Range Probable Intercept, ou distância de provável interceptação. Do lado esquerdo desta escala vertical, temos uma seta que vai descendo. Ela indica a distância do inimigo em relação a você. Quando ela desce, significa que a distância entre você e o alvo está diminuindo. O número do lado desta seta indica a taxa de aproximação em nós, mas não é tão importante agora. Quando a seta passar para baixo da primeira barrinha, você já pode lançar o míssil. Ele terá uma chance de acertar o inimigo se ele não alterar a trajetória de voo. Se o alvo fizer manobras de vazão, há uma boa chance de conseguir invadir do míssil também. Quando a seta passar para baixo da segunda barrinha, o alvo entra numa distância que costumamos chamar de No Escape Zone, ou Zona Sem Escapatória. Tecnicamente, a nomenclatura correta é a Zona RTR, Range Turn and Run, ou Distância Sem Virada Escapatória. Basicamente, se você lançar um míssil dentro desta distância, com certeza irá acertar o alvo. Vale lembrar novamente que estou atirando em pilotos que assistem animes, e, portanto, já está com morte cerebral declarada. Se fossem outros pilotos de verdade, eles iriam reagir e mudar de trajetória de voo. Essas mudanças de estados de voo iriam impactar nos valores de distâncias RPI e RTR. Então, não fique surpreso se essa escala for variando conforme você se aproxima do inimigo. Agora, vamos disparar uns mísseis. Alvo locado, está dentro da distância de disparo. Pressione e segure por alguns segundos, Alt da direita e espaço. E assim que o míssil for lançado, grite, Fox 1. Lembre, como é o Fox 1, mantém o lock o tempo todo até o míssil matar o cara que assiste anime. Do lado esquerdo embaixo, temos uma contagem regressiva, que é uma estimativa do tempo para o impacto do míssil ao alvo. BUM! FACE FACINHO LIMÃO ESPRIMIDO Todos os mesmos princípios explicados aqui se aplicam ao Fox 3. Vamos mudar para o míssil IM-120C. Pronto. Vamos achar o outro alvo que está aqui na nossa frente. Vamos dar um soft lock nele. Espere pela condição de lançamento. Pressione Alt da direita e espaço. E grite Fox 3. Por ser um míssil Fox 3, temos novas informações no HUD. Temos duas contagens agressivas. A contagem regressiva do lado direito é a contagem para o impacto do míssil ao alvo. A contagem do lado esquerdo do lado da letra T é para o míssil entrar no modo Pitbull. Quando o míssil entra no modo Pitbull, ele passa a usar o próprio radar do míssil e não mais a informação do radar do avião para se guiar até o alvo. Nesse tipo de condição, podemos manobrar para ir longe do alvo, ou até como fazendo esse exemplo, desligar o radar, que mesmo assim o míssil vai se guiar até atingir o avião inimigo no ar. BUM! Um cara que assiste anime a menos no mundo. Agora vamos falar do míssil Fox 2. Para entendermos melhor o Fox 2, como funciona e como dispará-lo, vou mudar nossa situação aqui. Vou me posicionar atrás do inimigo em voo e vou continuar com o radar desligado. Ao selecionar o míssil Fox 2, começamos a escutar um barulho, um tom constante. Esse barulho muda, para um tom mais agudo, quando o sensor de calor do míssil detecta uma fonte quente dentro do seu escopo de detecção, que é representado por esse círculo no HUD. Quando você escuta esta mudança de tom, você pode disparar o Fox 2, mas ainda não vou fazer isso agora. Você pode usar o radar junto com o Fox 2. Vamos ligar o radar, pressionando a tecla I no teclado. Vamos achar o inimigo no nosso radar e colocar nele. Ao fazer isso, vamos escutar uma mudança de tom. Isso acontece porque ao localizar o inimigo, o radar dispara o míssil Fox 2, girar o seu sensor em direção à posição do inimigo. Assim, podemos disparar o Fox 2 quando o alvo está fora da posição central, bem assim na frente do avião, quando é que normalmente precisamos para disparar o míssil Fox 2. Além disso, o radar pode aferir também a distância para saber se estamos dentro de boas condições para o lançamento do míssil e dar uma estimativa de tempo para atingir o alvo. Entretanto, a maior vantagem do Fox 2 é poder lançá-lo sem que o inimigo saiba. Para isso, eu vou desligar o radar novamente, assim o inimigo não sabe que tem um avião detectando ele, e vou colocar o alvo dentro do escopo de detecção de calor do Fox 2. Escutamos a mudança de tom e... Fox 2! Sabemos operar o radar e lançar os mísseis. Vou falar de mais um modo de operação de radar. Pressione 3 e você entrará no modo Close Air Combat Vertical Scan Mode. Neste modo, o radar do avião fica se movimentando para cima e para baixo, e o primeiro alvo que ele detectar irá alocar. Esse modo é muito bom para quando o inimigo está próximo e é mais fácil achar ele manobrando o avião do que ficar mexendo no radar. Outro modo é o Close Air Combat Board Mode, tecla 4 no teclado. Neste modo, o radar fica olhando apenas para a frente do avião, e o primeiro alvo que ele detectar dentro desse círculo no HUD, ele irá alocar. Daí, é só lançar o mísseis de preferência. Pessoal, vocês não têm noção o quanto de informação eu ainda tive que deixar de fora para fazer um vídeo conciso. Tem um link que estou deixando na descrição do vídeo para vocês lerem. E leiam tudo. Está em inglês, mas foi o mais educativo que eu achei. Vou deixar também o link do manual do F15C em português, mas eu não cheguei a dar uma olhada nele, então eu não sei se a qualidade da tradução é boa, se foi feito certinho, ou se foi apenas usado o Google Tradutor, o que deixa muito erros de traduções. Aliás, tem muitos termos que não é nem bom traduzir, mas esses manuais que, sei lá, eu não vi esse manual, utilizou o Google Tradutor, às vezes eles podem traduzir termos que não são traduzíveis de forma errada. Mas, eu acho melhor ter acesso a alguma informação do que não ter nenhuma. Obrigado, espero que tenham gostado e vamos voar. Obrigado, espero que tenham gostado.